Sexo Superval É um dia aprendendo De andar a descobrir Morreu uma sorte Pensar em mente Já não me preocupo Se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Eu vejo mesmo que você Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Que é tudo isso então Será Que vamos conseguir vencer É hora de conferir o talento de Guilherme Lemos Guilherme Lemos Guilherme Lemos Vocês estão prontos? Estão prontos Fez casa nos meus braços E ainda leve e forte Cego e tenso Fez saber Feliz Guilherme Lemos Canução resolver É hora de conferir o talento de Obrigado.